Música Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamantino, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com o ajuda de vocês E agora sem rolação vamos para o vídeo galera O paredão dessa semana está sendo formado por Antônio Cara de Sapatos, César e Fred Nicasio Confira como foi o discurso Tadeu Schmidt para a eliminação do Fred Nicasio Música Música Ligado eu não estava metendo o outro na tomada Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar, seremos 14 E é muito interessante quando um duelo de dentro da casa acaba no paredão Dessa vez um duelo longo Quando começaram a bater de frente, chamou a atenção, foi quente Mas isso foi em janeiro Agora que estamos quase em março A plateia se pergunta, esse assunto de novo? Debateram ou tentaram tantas vezes, inclusive hoje, nesses mais de 30 dias E não chegaram a lugar nenhum Só veio o abraço, o bonito abraço, duas horas atrás Quase na hora do paredão Vocês não vão resolver esse debate dentro dessa casa Não vão Porque um dos dois sai hoje Viu, né, César? Pode relaxar que esse paredão não é sobre você Hoje é sapato versus Fred Fred versus sapato Se fosse uma luta, seria anunciada com muito barulho Destaque de uma noite de gala Porque é um duelo de personagens riquíssimos No canto esquerdo do sofá, de camisa jeans Antônio, cara de sapato O paradoxo O lutador mais doce que já se viu O mais distante do que se imagina de alguém Mas encarar uma palavra Ou mesmo uma ideia Que faça um mínimo arranhão no coração É insuportável O homem é ao mesmo tempo a fortaleza E a fragilidade Seu adversário mais forte É a ansiedade Sorte que tem antídoto Aquela mão amiga Sempre por perto Pra fazer uma transfusão de confiança No canto direito do sofá De roupa na cor fúcsia Doutor Fred Nicasio O príncipe Dono de inúmeros cinturões de campeão Na luta da vida Venceu o preconceito contra o homem preto Venceu o preconceito contra o homem gay Venceu preconceitos pra ser quem ele é Pra ter a profissão que tem Pra seguir a religião que adora Você é exemplo pra tanta gente Em tantos sentidos E sabe disso, né doutor? Mas eu queria falar Do que ninguém fala E que é mais uma vitória Você gagueja E quem gagueja Pode se sentir inseguro Sentir vergonha Você é o contrário disso É um comunicador Nesse ponto, mais uma vez Você é um exemplo Pra quem já venceu tanta coisa, né? Isso aí é tranquilo Nada abala esse tanque Grandão Ele ocupa o espaço Dono de uma confiança tão grande Que pode ser vista como arrogância E será que, às vezes, não é mesmo? Essa plenitude é tanta Que, em certos momentos Te coloca num espaço Meio tom acima da realidade Com todos os prejuízos Que isso pode te trazer Sapato Sapato Deixa eu falar claramente com você Supera Não tô falando De se culpar pelas coisas No MMA É lindo Acabar a luta E falar com o adversário No BBB Não dá pra falar com o adversário Depois de cada troca de golpes Porque a luta não acabou Ela só acaba quando alguém sai da casa É como se você quisesse cumprimentar o adversário Entre um round e outro Por fim Tem uma máxima do mundo das lutas Que diz o seguinte Decida o combate por nocaute Não deixa a decisão pros juízes Porque aí sai do seu controle Vocês dois Entregaram a decisão Nas mãos dos milhões de juízes Brasil afora Que tem milhões de critérios diferentes E são absolutamente impiedosos com os competidores A decisão dos juízes não foi unânime Por dois votos a um O veredito diz o seguinte Se quiser saber pra onde você vai Pra onde tem a sol É pra lá que você vai Quem sai hoje é você Fred Micasso Fala galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí Vocês gostaram do discurso Estadual Chimit na eliminação dessa semana? Comente aí Eu estrelhando todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos Esse ano de 2023 Conto que eu ajude vocês E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau